Olá pessoal, você vai trocar o óleo do seu carro e tem aquelas letrinhas, né? Que você fica em dúvida, qual óleo que eu ponho no meu carro, o que que significa essas letras, né? Em números, né? Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês aqui, tá? O mais comum, né? As dúvidas que o pessoal tem é exatamente aqui, né? No caso desse óleo aqui, 10W30, né? E tem o API SN, tá? Então o que que significa esse 10W30 API SN, né? Aqui os lubrificantes vendidos no Brasil, eles seguem duas normas. A norma SAI e a norma API. A norma SAI, ela é uma norma que verifica a viscosidade do óleo. Então ela faz testes de viscosidade em temperaturas baixíssimas e a 100 graus centígrados, né? Então ela põe aqui, esses números aqui. O 10 seria a viscosidade do óleo no inverno, em temperaturas baixas, por isso que segue esse W logo depois do 10. E o 30 é a viscosidade do óleo a 100 graus centígrados. E aqui a API já é uma norma americana, né? Que ela testa o óleo, né? E encarga. Quando ele tá trabalhando, né? Então ela tem uma classificação que começa com a letra S, no caso dos veículos leves, né? Dos automóveis. E na linha pesada, né? Caminhões, caminhonete, né? Motor diesel. Ela começa com a letra C, né? E a letra seguinte, né? Aqui é S, N, né? Cada vez que o óleo vai melhorando a classificação, ela vai subindo uma letra no alfabeto. Então começou com A, B, C. Hoje nós estamos no N, né? Que é o óleo mais comum que a gente acha aí no mercado, né? Então aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho 0W20, API, SN, tá? As duas normas e a classificação do óleo, 5W20, API, SN, tá? Então todos os frascos, né? De lubrificante tem as duas normas aqui no Brasil. Na Europa eles têm outra norma que chama CEA, que daí segue os números também. Também com classificação pra linha leve, pesada, é muito pesada, né? Então sempre tem uma classificação que você deve seguir na hora de trocar o óleo do seu carro. Então qual que é a dica que eu dou? Primeiro, lê o manual. No manual do carro sempre vai ter o óleo que você tem que usar, né? E o intervalo de troca. Então nunca fuja do que tá no manual do proprietário. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam em nosso canal, tá? Deixem suas dúvidas nos comentários. Lembrando a vocês, nossos vídeos novos, toda sexta-feira às 11h30. Se você gostou desse vídeo, assista esses dois vídeos aqui. Então show de bola!